Olá, hoje nós vamos falar sobre o Valproato, um fármaco com ação estabilizadora de humor e muito mais. Afinal, ele atua como um anticombustivante e na prevenção de enxaqueca. Entre seus nomes comerciais, podemos destacar Depaquene, Epilenil, Lavie, Valpaquine, entre outros. Vem cá, mas você já está inscrito aqui no canal? Então curta esse vídeo. Não está? Então inscreva-se. Voltando ao nosso tema de hoje, o Valproato é um modulador dos canais de sódio voltagem independente. E ele é usado no tratamento de mania aguda e também em episódios mistos, em convulsões e também na ausência e também na profilaxia de enxaquecas. Entre os seus outros usos, temos a manutenção naqueles tratamentos de bipolaridade, seu uso na depressão bipolar e ainda como adjuvante em outras psicólogas. Entre os sintomas alvo do Depaquene, podemos destacar o humor instável, a ocorrência de enxaquecas e as convulsões parciais complexas. O tempo necessário para seu início de ação varia de poucos dias a algumas semanas, de acordo com a condição que está sendo tratada. O objetivo do tratamento é a remissão completa e prevenção de recaídas. Quando ele funciona, o ideal é utilizar enquanto a melhora persistir, o que pode até mesmo significar o seu uso por tempo indeterminado. Quando ele não funciona, pode ser necessário ajuste de dose, troca ou até mesmo potencialização. É comum nesse momento a indicação de psicoterapia e em alguns casos o médico pode até mesmo precisar de rever o diagnóstico. O valproato não deve ser utilizado com pacientes que tenham pancreatite, doenças hepáticas graves, distúrbios do ciclo da ureia ou, é claro, aquelas pessoas que são alérgicas a esse medicamento. Entre suas vantagens, cabe destacar os resultados na fase maníaca do transtorno do morbopolar e que ele funciona bem, combinado com lítio ou antipsicóticos atípicos. Entre suas desvantagens, temos a limitação dos resultados na fase depressiva do transtorno do morbopolar, onde serão necessários usar outros fármacos, a sedação e ganho de peso. E além disso, cabe destacar questões relacionadas a interações medicamentosas, risco de efeitos colaterais e a problemática das gestantes. Entre os seus efeitos colaterais, destacamos dispepsia, diarreia, sedação, tremores, leucopenia, perda de cabelo e ganho de peso, entre outros. O seu uso em crianças e adolescentes requer ampla supervisão médica. Cabe destacar aqui que em menores de 2 anos, existe alto risco de hepatotoxicidade. Na bipolaridade, ele até pode ser utilizado em maiores de 10 anos, mas isso só vai acontecer após a tentativa de outros tratamentos sem obtenção de sucesso. Diversas questões devem ser ponderadas criteriosamente pela equipe médica para decidir como será o tratamento do transtorno do borbopolar realizado durante a gestação. Nessas condições clínicas, há que se ter muita atenção ao uso do valproato. No entanto, na amamentação, em alguns casos, ele poderá ser utilizado. Em idosos, doses mais baixas serão utilizadas, atentando sempre para a possibilidade de sedação, que poderá favorecer desidratação e até mesmo levar a perda de peso, pois o indivíduo passa a não se alimentar tão bem. Você usa ou conhece alguém que usa o valproato? Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho, assim você será notificado de nossos novos vídeos. Um forte abraço e até breve. Tchau, tchau!